Já estou apaixonado pelo decorado aqui do Apojê, não é à toa, by Zats. Zats é a maior construtora aqui de Osasco e esse empreendimento em Osasco ainda é época de lançamento pra você aproveitar. Vamos falar primeiro da planta. Vamos sim, Adilson. Apartamentos com plantas de um e dois dormitórios. As plantas são inteligentes, com uma ampla sacada, incrível pra você e sua família. E a área de lazer então, é pra todo mundo aproveitar. Olha, só tem essa piscina maravilhosa, adulto infantil, sala de ginástica, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, pet place, playground, bicicletário, muito mais, inclusive garage band que é tão difícil de encontrar que você encontra no Apojê. E vamos falar agora do valor que realmente é preço de lançamento e é pra não perder. É pra não perder. É o único projeto aqui em Osasco com preço a partir de R$178,900. Se você não tem o preço à vista, tem mensais aqui a partir de R$390,00 realmente pra você sair do aluguel e morar muito bem no empreendimento da Zats. Então venha conhecer o Apojê. Pra conhecer o decorado, vamos falar o endereço. Vamos sim. Rua Aquiles Bellini, número 308, no bairro Santo Antônio, aqui em Osasco. Aqui em Osasco. Então vou repetir. O empreendimento da Zats, muito bem localizado, fácil acesso pra Marginal Tietê, pra Marginal Pinheiros, do Cô do Anel também é fácil acesso, perto das autonomistas, num belo bairro de Osasco e o preço de lançamento. A partir de R$178,900 e se for parcelar mensais a partir de... R$390,00 mensais. Vale a pena repetir porque é realmente pra você sair do aluguel. Dei o toque e venha conhecer o decorado e se apaixonar. A Apojê by Zats é imperdível, é lançamento e toda a qualidade de Zats pra você. É verdade, meu Deus. Aproveite, vem.